São lembranças e o medo estou matando O que o fim seja apagado Coisa simples e não menos importante Posso não lembrar Do beijo da boca Do cheiro da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor São lembranças e momentos tão marcantes O que o fim seja apagado Coisa simples e não menos importante Posso não lembrar Do beijo da boca Do cheiro da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Não quero lembrar Do que o fim seja apagado Da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Em brilho